Olá, tudo bem? Deixa eu adivinhar, tá planejando fazer uma construção de uma casa, tá procurando um terreno e surgiram algumas dúvidas, quer algumas dicas para fazer um ótimo negócio? Afinal de contas, comprar um terreno não é todo dia que você faz isso, né? Então é bom estar bem preparado, bem planejado. Então te prepara porque eu tenho seis dicas que são super importantes na hora que a gente vai estudar os terrenos, porque tu não vai olhar um terreno só, tu vai olhar vários terrenos. Então é bom montar uma planilha e seguir essas dicas fazendo anotações de prós e contras. A dica número um é sobre a localização do terreno. Então faz nessa planilha, monta se tem transporte público, se tem escola, se tem supermercado, como é que é o comércio na área, como é que é a vizinhança, tá? A dica número dois é em relação à infraestrutura. O que é isso? Infraestrutura. Infraestrutura diz respeito a fornecimento de energia elétrica. Isso, por exemplo, se tu tá olhando um terreno numa zona rural, provavelmente ou talvez não tenha ainda a rede elétrica. Então isso é uma coisa que tem que cuidar porque dependendo da distância da rede elétrica vai levar algum tempo pra tu conseguir começar a obra porque sem água e sem energia elétrica não temos obra, certo? Outra coisa, água que eu já falei, se tem o fornecimento de água. Segunda coisa, mesmo nos terrenos urbanos tem que olhar como é que existe rede de esgoto passando na rua. Como é que é a rede de esgoto? Então é bom ir na prefeitura perguntar qual a exigência da prefeitura em relação à rede de esgoto. Se tiver uma rede passando, talvez tenha uma caixinha na calçada em que a gente faz a ligação de esgoto direto nela ou se é necessário fazer a fossa, o filtro, o sumidoro. A dica número 3 diz respeito às características do próprio terreno. Por exemplo, característica eu vou considerar como a insolação, então verificar qual a posição que o terreno está em relação ao sol. Isso diz muito porque o sol ele é sempre uma boa característica no terreno, principalmente se ele tiver insolação norte e leste. Anota esses dois. Norte e leste são as melhores posições para o terreno pegar sol. A outra é a ventilação, então verificar no entorno se não tem muitos prédios muito altos que vão tirar a ventilação do terreno. Então quanto mais amplo, melhor o terreno. O terreno que, por exemplo, fica numa parte alta do bairro tem bastante ventilação. Outra coisa, eu estou olhando aqui nas minhas anotações, tá? Em relação aos desníveis, então verificar se o terreno tem muitos desníveis. E para leigo, às vezes é muito difícil ver o desnível. Então eu chamo atenção para esse item, para prestar bastante atenção. Porque quando um terreno é estreito e muito longo, essa longa distância engana muito. Porque às vezes parece que ele é um terreno plano. Já tive vários clientes que me disseram, não, meu terreno é super plano. E eu cheguei lá, tinha mais de um metro de diferença desde a frente até o fundo. Então, verificar se tem muito desnível, principalmente quando o terreno é mais baixo no fundo. Tem que considerar que comprando esse terreno, tu ainda vai ter um gasto para fazer aterros ou para fazer muros de arrimo. A dica número quatro é em relação ao meio ambiente. Meio ambiente? Mas por que eu tenho que me preocupar com isso? Sim, tem que te preocupar porque, por exemplo, que foram problemas que eu já tive. Principalmente o problema de meio ambiente mais comum para quem vai construir uma residência é a existência de árvores, principalmente se forem árvores consideradas nativas, as espécies nativas. Essas têm um certo entrave na hora de fazer a aprovação na prefeitura. Elas geram um custo extra. Por exemplo, quando se consegue autorização na prefeitura para fazer a retirada de uma árvore já adulta, uma árvore grande, é necessário fazer o plantio de um número, um determinado número de mudas dentro do município ou então fazer a doação para alguma fundação municipal. Isso varia conforme a prefeitura, isso tem, né, varia. Porto Alegre vai ser uma legislação, a cidade vizinha, do lado aqui vai ser outra. Então tem que verificar isso antes, principalmente se tu tiver árvores no terreno. Outra questão relacionada ao meio ambiente é a poluição sonora. Se não sabe, a poluição sonora é o barulho. Esse barulho pode ser de trânsito, pode ser de um aeroporto que tenha perto do terreno. A poluição sonora pode ser advinda do comércio na volta, principalmente se esse bairro tiver uma vida noturna agitada. Então tem que verificar esses itens antes, porque uma área que é bastante barulhenta, que eu estou numa área bastante barulhenta, eu tenho o aeroporto pertinho de mim e a minha rua é bastante movimentada com carros. Então provavelmente vocês vão ouvir vez em quando um caminhão passando. Isso porque a gente tem como sanar essa poluição sonora com o uso adequado de paredes nas espessuras certas, com esquadrias, a prova de som, só que isso gera custo. Quanto mais barulho no entorno do terreno, maior é o custo para a gente fazer o isolamento acústico. Outra questão do meio ambiente, da dica sobre o meio ambiente, é verificar se o terreno não tem nenhum passivo ambiental. O que é um passivo ambiental? Verificar se ele nunca foi um depósito de lixo e verificar se ele nunca foi um posto de gasolina. Porque esses usos, eles geram um passivo ambiental que são bastante caros para serem sanados, para serem recuperados. E se tu não verificar isso antes, tu vai ter um prejuízo ali na compra do terreno. A existência de cursos d'água muito próximos do terreno, elas podem acarretar que a prefeitura determine uma faixa de distância em que não pode ser construído. Eu já tive um cliente que ele comprou um terreno muito próximo, na verdade era na beira de um curso de um córrego e ele não pôde construir porque a prefeitura não deu a aprovação para a construção. Então, muita atenção com terrenos que ficam muito próximos à beira d'água e verificar antes de fazer a compra do terreno, verificar se a prefeitura permite, né? Se aquele projeto aprova. E por falar em córrego, outra coisa que precisa ser verificada também é a existência se o terreno tem galerias pluviais, que são, na verdade, é o esgoto de água de chuva e as galerias pluviais, elas são feitas pela prefeitura. Então, geralmente, a prefeitura, ela emite um documento, que é a DM e nessa DM já, ela já traz especificado se tem esgoto pluvial, se tem galerias e, então, nesse pedaço de terreno onde tem as galerias, não pode construir. A quinta dica é uma dica que eu acho que é a mais importante, que é referente à documentação. Primeira coisa, verificar no cartório de registro de imóveis qual é a situação daquele terreno até para verificar se quem está vendendo o terreno realmente é a pessoa que está registrada ali porque o que vale é o que está no cartório de imóveis, não o que está na escritura. O segundo passo é verificar na prefeitura o quanto tu pode construir, o que tu pode construir de áreas máximas, o máximo que tu pode cobrir de terreno. Então, tem uma série de questões em relação à construção que a prefeitura vai te dar. Se tu precisar de uma ajudinha, deixa aqui nos comentários que eu te dou uma ajudinha para conseguir entender o que são esses índices, certo? Na prefeitura, antes de fechar o negócio, verifica o seu terreno, não tem débitos de IPTU lá na prefeitura, na secretaria da fazenda. Porque se tiver débitos e tu souber antes de fazer, antes de fechar o negócio, tu já pode fazer aquele desconto. Por exemplo, tu pode descontar do pagamento para o proprietário para depois pagar esse IPTU. Porque é o seguinte, quem compra o imóvel, compra junto as dívidas do imóvel. E essas dívidas podem ser do IPTU. Verifica também na empresa de fornecimento de água, aqui em Porto Alegre é o DEMAI, é a própria prefeitura. Então, verifica se não tem débito de água e verifica também se não tem débito de energia elétrica. Aí tu vai me dizer assim, ah não, mas energia elétrica fica a cobrança no nome de outra pessoa. Há poucos anos, a CE, que é onde a gente tem, que é a nossa fornecedora de energia aqui em Porto Alegre, ela não está fazendo novas ligações em imóveis que tem débito, mesmo que seja em outro CPF. Não está mais fazendo. Então, isso te gera uma dor de cabeça e é mais fácil, como eu falei lá no IPTU, se tu souber qual é essa dívida, descontar do valor do pagamento do imóvel e para depois ter aquele dinheiro para honrar esses compromissos com essas empresas para poder pedir as ligações. Sem água, de novo, sem água e sem energia não se consegue fazer obra, certo? E IPTU é uma dívida que se tu não pagar vai ficar lá e vai só virar um problema e cada vez mais alto o valor. E a dica número 6 é sobre a construção, que eu já dei uma pincelada na dica anterior, que é em relação ao que a prefeitura permite construir. Sim, eu sei, tu vai me dizer, mas o terreno é meu, eu vou construir o que eu quiser. Vai construir o que tu quiser, mas tem alguns limites que a prefeitura determina, que são o índice de aproveitamento, a taxa de ocupação. A taxa de ocupação é a área máxima do terreno que tu pode cobrir, certo? E o índice de aproveitamento é a área máxima que tu pode construir. Então, o índice de aproveitamento ele considera todos os pavimentos e a taxa de ocupação ele considera só a área de cobertura mesmo. Então, tem outras coisas que tem que tomar muito cuidado, que são, por exemplo, um terreno que esteja próximo do aeroporto, ele vai ter determinados usos que ele não pode ter. Então, tem que ir lá na prefeitura e tirar essas informações. Como eu já falei, na DM vai aparecer várias informações, inclusive sobre esses índices, esses máximos de áreas que dá para construir. se tiver alguma restrição, também vai aparecer ali. Bom, essas foram as seis dicas. Eu espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, dá um curtir. Se tu ficou com alguma dúvida ou precisa de alguma ajuda, deixa aqui nos comentários que eu fico bem feliz em responder. Um abração. Tchau, tchau!